Música 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 É ris que fala né Faz um sinalzinho Faz um sinalzinho Faz a posição e fica De quatro pra mim Faz um sinalzinho Faz um sinalzinho Faz a posição e fica De quatro pra mim Ela joga bunda Desce a tcheca Joga, joga Faz um sinalzinho Faz um sinalzinho Novinha Faz um sinal da xerê Que ela joga bunda Desce a tcheca Joga, joga Faz um sinalzinho Novinha Faz um sinal da xerê Que ela joga bunda Desce a tcheca Joga, joga Pope, pega 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 Pega, pega Pega, pega Pega, pega É, é, é É, é, é Tá chegando com muitas novidades. Fique ligadinho aqui no canal Remis.